Seis horas e oito minutos pelo horário de Brasília e é lá para a Capital Federal que vamos agora conversar com a Isabel Mega sobre o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele deve indicar uma deputada de centro para ser a relatora daquele projeto de lei polêmico que equipara o aborto ao homicídio. Isabel Mega, traz para a gente um pouco da repercussão que você está acompanhando aí em Brasília sobre esse assunto, porque teve declaração de Arthur Lira e também do presidente do Senado, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Mais uma vez, bom dia. Oi Carol, bom novo dia para você, boa sexta-feira para todo mundo que acompanha a gente por aqui. Pois é, foram várias declarações e de bastante peso que apontam um pouco para onde vai a direção do sentimento do Senado, do sentimento, principalmente da Câmara dos Deputados, em relação à aprovação dessa urgência sobre o projeto de lei do aborto. Vamos começar por Arthur Lira, o presidente da Câmara participou de um evento no Paraná, foi questionado sobre esse assunto e disse que o clima na casa, o sentimento na casa, não é para você fazer algo em relação aos casos de aborto que hoje já são permitidos por lei. Foi essa uma das principais sinalizações, porque esse projeto de lei, da forma como ele está redigido hoje, ele cria um marco temporal para que abortos legais sejam feitos, algo que não existe na lei hoje. Não tem nada que delimite quais as circunstâncias. Uma mulher que sofreu estupro, uma mulher que está em uma gestação de risco, uma mulher que está grávida de um feto com anencefalia pode interromper a gravidez. Hoje ela pode interromper a qualquer momento, segundo principalmente esses critérios que foram criados, dois deles, lá em 1940 e seguem válidos até hoje. Mas esse projeto de lei cria a limitação de fazer isso até 22 semanas. Esse é um ponto muito sensível dessa proposta. Então já é uma sinalização importante do presidente da Câmara, Arthur Lira. Outra sinalização é sobre a relatoria desse projeto de lei, que segundo ele será dada a uma deputada, uma mulher, portanto, discutindo uma pauta que é principalmente do nosso universo, né Carol? Mas a gente vê a discussão no campo da política sendo tomada principalmente por homens, mas segundo ele será uma mulher e uma mulher do campo moderado. Então duas sinalizações importantes. Ele diz que ainda não tem esse nome, esse nome, portanto, não é conhecido, mas há uma expectativa de que possa haver ali um pouco mais de atenção a respeito do ritmo com que esse projeto vai ter o mérito votado ou não.